Olá, gente, tudo bem? Vamos resolver aqui alguns exemplos de números decimais que serão transformados para frações, né? Bora lá. Bom, 0,24. 0,24 é fácil de transformar para fração. É só pregar, repete o número todo, passa o traço de fração, dois números no período, dois números no denominador, 33 sobre 16, a gente repete, mais 19 sobre 10, nós vamos repetir, e dividido por 0,4222. O que nós vamos fazer? Repete o número todo, vou fazer aqui, repete o número todo, subtrai da parte que não se repete, passa o traço de fração, um 9 para cada número do período, um 0 para cada casa decimal. Agora nós vamos fazer 42 menos 4, vai dar 38, dividido por 90, esse cara que vem para cá. 38 dividido por 90, né? Então 38 sobre... Nós podemos simplificar. Na multiplicação de frações, é importante a gente dar uma frisada aqui agora. Na multiplicação de frações, qualquer numerador pode ser simplificado com qualquer denominador. Na multiplicação de frações, qualquer numerador pode ser simplificado por qualquer denominador. Isso significa que eu posso fazer o seguinte, ó, 33 dividido e 99 dividido. 33 dividido por 33 dá 1, 99 por 33 vai dar 3. 24 e 16 dá para simplificar por 8. 24 por 8 vai dar 3, 16 por 8 vai dar 2. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Se eu for repetir esses números que sobraram, vai ficar 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Mais, que é o cara que está dividindo as nossas contas ali, esse cara é uma multiplicação de frações. Nós podemos fazer o seguinte, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Se é 38 sobre 90, vai ficar 90 sobre 38. 90 sobre 38. Ao fazermos isso, nós encontramos aí uma multiplicação de frações, onde nós podemos simplificar também. Esse 0 cancela com esse 0. 38 por 19 vai dar 2 e 19 por 19 vai dar 1. Sobrando. Vamos logo fazer esse cara aqui, ó. 1 vezes esse cara vai dar todo um N. 1 sobre 2, mais 9 sobre 2. 9 sobre 2. Ao fazermos isso, nós podemos fazer o seguinte. Nem precisamos fazer MMC aqui nessa jogada. Vai ficar, repete o denominador, que é igual, e soma os numeradores, que é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5, seria o resultado dessa nossa continha. Ok, gente? Espero que vocês tenham pegado aí esse exemplo que nós fizemos. Por favor, você sabe que esse vídeo faz parte de um curso preparatório. Se você deseja participar das nossas aulas por videochamada, entre em contato comigo nas minhas redes sociais ou no meu WhatsApp do preparatório, que eu vou ter o maior prazer de explicar para você como acontecem as nossas aulas. Tá bom? Até a próxima e tchau! Tchau!